Vota a olhada das oito da manhã, rapaz, eu sei não, viu gente, mas o Boco Rossi tá sendo bem votado Mas em algumas enquetes, a Domitila também tá, na área VIP ela tá com 46 aqui ó, diário 49 Popper também 50, então olha só, a diferença não tá tão grande não aqui ó Isso é site, vamos ver a geralzona, porque a geralzona vai dizer mais ou menos como é que vai ser esse paredão E a geralzona de Vota a olhada, olha só, sites, ela tá com 30, o Fred 56, o Gabriel 13, 416 Possa ser que o Gabriel atrapalhe aí o Boco Rossi de não vencer a Domitila, porque o Gabriel também está sendo votado Então pode ser que o Gabriel atrapalhe a vida do Fred Boco Rossi, e ele não consiga o tanto de voto que era pra ser No Twitter, tá com 14, ele com 69, veja bem, Gabriel com 16 Youtube, ela tá com 11, ele 74, Gabriel com 13 Telegram, ela tá com 9, ele tá com 75, Gabriel 15% aí ó No Telegram ele teve 31, no Youtube 300 mil votos, no Telegram 31 mil, no Twitter 300 mil e no site 400 mil, totalizando 1 milhão e 100 de votos Olha só, 19 a Domitila, 66 o Fred Boco Rossi e 14 o Gabriel, é o que eu acabei de falar O Gabriel tá ajudando a eliminar o Fred, porque se o Gabriel tivesse uma porcentagem pequena Talvez o Boco Rossi conseguisse ganhar nessas enquetes da Domitila Mas vamos ver até o decorrer do dia de hoje e também, né, amanhã a votação final Que praticamente vai ser uma votação de paredão falso, né Não vai ter os privilégios de um paredão falso, mas ele vai pra um quarto, pra um hotel, pra uma casa lá secreta Do reencontro, vai ter outra votação aqui fora pra pular E aí a galera vai decidir quem vai voltar, que eu acho que ele não vai voltar Mas possa ser que sim, né, vamos ver Depois com essa repescaja aí tudo, endoidou no BBB O que é, o que você acha? Deixa sua opinião aí nos comentários E aí E aí